Esse é meu rio Você está dentro do armário, está perdendo tempo Você tem que ir para fora do armário Por falar em fora do armário Nosso colega Ocello Oliver Escreveu um livro É gente, fora do armário É com você Fernando Resch Esse é meu rio Querido telespectador Você já se sentiu fora do armário? Dentro do armário? Você vai sair do armário? Pois é Oliver Ocello Oliver Botei o Oliver na frente porque Deve ser um ato, não sei porquê O sobrenome primeiro Oliver Schick, ocello italiano Pois é, fora do armário O livro está lançando nosso grande amigo Ocello Oliver Fora do armário Como é que é ser fora do armário? Sugestivo, né? O que é você ser fora do armário? Celebrar a vida Você ser feliz Você ser gente, primeiramente Acima de qualquer coisa É você viver a sua vida Como você é Como você precisa viver Claro, sendo respeitado E vivendo dentro de uma sociedade Justa, correta, ética e honesta Agora, quando a gente O título suscita muita coisa Você fala fora do armário Nós estamos aqui gravando na Super Vídeo A quem você fala o título? Para tudo Qualquer pessoa que passa aqui Ou um cliente Nós estamos aqui numa loja muito bem frequentada Então, qualquer pessoa que você fala Um convidado Acha Porque você fala Ah, o sujeito vai sair do armário Está tentando sair do armário Fora do armário Porque o cara já está fora do armário Já assumiu tudo Você acha que a humanidade assume? Você acha que quem está em volta aceita? A nossa sociedade ainda Não é uma sociedade Que está acostumada com a diversidade Nós temos aí vários tipos de pessoas Raças, sexo Preferências sexuais, inclusive Certo? A sociedade ainda precisa entender Que o homossexual Ele está presente Em todos os cantos do planeta Fazendo qualquer coisa Exercendo primeiramente A sua cidadania O homossexual Trabalha Paga contas Tem família Tem filhos Biológicos Ou adotivos Ele também representa Uma família Dentro da característica dele Certo? Então, o homossexual Por que ele não pode viver Dignamente De forma plena Como eu vivo Como você vive Como qualquer pessoa Aí fora Até os frequentadores Daqui dessa casa Agora também não vivem De forma correta De forma digna Porque o homossexual Também não pode Ótimo discurso Mas eu queria saber Sobre o livro mais É um romance É uma história Tem um personagem Fixo, principal Que poderia ser você Ou não Ou é alguém que você viu Alguém que te contou São contos Não É só para Nossa plateia Que é aquele desejo de ler Eu estou louco para ler Acabei de ganhar Não, o fora do armário Primeiramente é Como é que se diz Eu me sinto muito orgulhoso Desse trabalho Eu como jornalista Posso dizer que é A maior matéria A maior reportagem Que eu já fiz O fora do armário Ele fala sobre a vida Primeiramente Eu digo que A maior estrela Desse livro É a vida Porque aqui Eu estou falando Sobre a homossexualidade De uma maneira geral O homossexual No seu dia a dia No Brasil E no mundo Eu falo aqui Sobre história Geografia Atualidades A participação Do gay No mercado de trabalho Na mídia Você vê aí Por exemplo As novelas Os filmes Quantos personagens Homossexuais Hoje em dia Estão aí na TV Para quem quiser olhar Fez de ter muito caricatos Não Correto Mas é melhor agora Havê uma certa caricatura Havê por exemplo Um certo estereótipo Porque muita gente Fica torcendo Para que haja o beijo gay Nas novelas Eu não acredito Que agora Isso realmente Vai acontecer Mas é uma coisa Que por que vai ser Pode não acontecer Um problema político De emissoras A sociedade Não ia aceitar Seria algo muito forte Bom, mas isso eu acho Que não vem ao caso Mas o importante É que o gay O homossexual Ele está presente Em todos os locais E aqui nesse livro Eu conto basicamente Muito a respeito da vida É uma leitura leve Uma leitura gostosa Suave Onde aqui a gente vai Eu estou contando Uma história geral Sobre a vida Sobre o dia a dia Sobre a família Tem presença de crianças Também aqui Tem presença do avô Da avó Do tio Pais, mães Irmãos Pessoas em geral Não conta mais nada Porque senão ninguém O povo tem que comprar o livro Já foi lançado Foi lançado Já foi lançado Em setembro Graças a Deus A repercussão está muito boa Eu já obtive até informações Que ele já esgotou Em algumas lojas Mas já foi reposto Bom, você tem um telefone De contato Ou pela internet Porque alguém Nossa audiência é muito grande Vários horários E de repente Alguém pode estar querendo Quero comprar já Para dar de Natal Claro Ele está à venda Nas principais lojas Também está à venda No site Da editora Ele é da Metanoia Editora www.metanoiaeditora.com Pode comprar De maneira fácil Rápida Segura e segura E quem quiser Entrar em contato Comigo Pode ser através Até do Facebook Ocelo Oliver O-C-C-E-L-L-O Oliver Ou então Pode até Entrar em contato Comigo 9493-0999 Vale a pena Fora do armário É gente carioca Gente carioca É fora do armário Claro Sem nenhuma discriminação Esse é meu guio